Uma ação conjunta entre a Polícia Judiciária Civil e o Corpo de Bombeiros realizaram uma busca no Rio Comandante Fontoura, nesta segunda-feira, dia 26, em busca do Corpo de Viviane Vitória Alves, de 34 anos, que desapareceu no mês de junho, após uma suposta briga com o esposo. Bombeiros de Barra do Garça e de Confresa fizeram mergulho próximo da ponte no Rio Comandante Fontoura, no município de São José do Xingu. Nós recebemos uma demanda da Polícia Judiciária Civil aqui de Confresa, referente a uma possível situação de crime, e devido ao empenho dos militares aqui da unidade em outras missões, houve a necessidade de empenho dos militares de Barra do Garça para dar o apoio aqui e realizar esse mergulho. Nós realizamos mergulhos em locais indicados, onde possivelmente estaria o que nós estávamos procurando, porém nós não obtivemos sucesso. As buscas então encerraram? A primeiro momento sim, pode ocorrer outros mergulhos, porém até esse momento a gente encerrou, uma vez que os locais indicados e as próprias condições do Rio não nos ajudaram com relação à localização do que nós estávamos procurando. Música 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 E aí